Vamos lá, esse trabalho que eu vou fazer agora chamado Cara Estranho, ele vai, foi um trabalho do El Capitano El Capitano me deu e é um trabalho que eu não sei direito o que que é, eu tenho que conversar com o cara Eu tenho que conversar com o cara pra saber o que que ele tá querendo Esse trabalho vai, ele pode, pode destrinchar para um outro trabalho que pra mim, eu vou confessar pra vocês Aquela festa de despedida que tem aquela chacina naquela casa, aquilo foi brincadeira de criança Em termos psicológicos, perto... Bom, eu não vou adiantar nada pra vocês não, vamos lá Ah, Bill Jablonsky Hmm, okada te deu os detalhes? A gente vai conversar com esse cara pra saber o que que ele tá precisando, né, e o que que a gente vai ter que fazer Silent type, are you? Minha info é que eu sou capaz de afastar alguém Não, não, não só qualquer um Joshua Stevenson Um f***ing murderer Eu vou te dizer mais dentro Vem, você está conduzindo Deixa eu, deixa eu falar com vocês aqui Eu vou conversar com o camarada e eu vou falando por cima Esse camarada aqui contratou o serviço, que tá dentro dessa caminhonete com a gente Ele quer matar um cara Ele disse que o cara é um assassino Um assassino em série Basicamente o que ele quer é vingança Porque esse cara matou a família dele Foi pra cadeia E agora foi liberado O cara foi solto Tipo assim, o problema é que esse cara tá escoltado por... Ele tá escoltado por, se eu não me engano... Ele tá sendo escoltado por algumas pessoas de uma corporação por causa de um detalhezinho aí Que vai ser revelado um pouquinho mais pra frente Então o que que acontece? A gente tá num trabalho que é vingança Que a pessoa quer se vingar E a gente tem que pegar e matar esse cara Sem tentar matar ninguém que não precisa morrer E é isso aí A polícia de Night City tá escoltando o cara Esse assassino Porque ele precisa ser levado pra um local específico Bom, eu não quero adiantar pra vocês pra não dar spoiler Mas basicamente o que a gente tem que fazer é seguir a viatura E matar o tal do cara Sem casualidades desnecessárias Então a parada agora é seguir a viatura Tentar evitar o maior número de casualidades desnecessárias possível E é isso Vamo que vamo Vamo ver qual é Vamo tentar matar o tal do Serial Killer E efetuar o trabalho que é a vingança do Bill, né? Bill quer vingar a esposa dele Acho que é esposa e filhos Eu vou dar uma dica pra vocês Na hora que vocês estiverem perseguindo A viatura da polícia Devido ao fato Dessa picape Não ser muito estável Qualquer curva mais acentuada Ela vai começar a derrapar E devido ao fato do jogo Toda hora fazer com que veículos atravessem na sua frente É só ir com calma Vai na maciota Vai com calma Não precisa se preocupar Que vocês vão conseguir Enfim, vocês vão conseguir Abordar a viatura da polícia Stop a damn car Fuck Brake, eu disse Brake Isso é isso Vamos Vamos Fique perto Eu vou derrubar o diabo Eu vou derrubar Eu vou derrubar Eu vou derrubar Ele foi liberado E o final desse trabalho Não é muito mais bonito E olha lá Não, pare, pare de matar Eles estão aqui para te matar Não é a culpa deles Fique o cara E o nosso problema está morto Vasquez, chique Certo Vamos só chique Fique em um lugar Fique Não podemos deixar ele aqui Media vultores Vão estar aqui Qualquer minuto O que você está fazendo? Stop NCPD Stay onde você está E pegue aquele Semi Outta aqui Nós vamos ele com nós O que? Olga Nós temos uma situação Você quer que eu venha com você? Ninguém Eu preciso você Você está fora de sua mente Uma outra palavra E eu sou o Gregor O estúdio Bustou e tentou Você está fora de sua carreira Ninguém E eu quero dizer Ninguém Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Mas vai Um desfile Só para ter certeza Eu só Bárbara Obrigado Eu te dou Não vai 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 O serial killer Falou que quer Que eu vá Com ele E prometeu Que ninguém Vai fazer Nada Comigo E você tem Uma produtora De um estúdio E tem um agente Da Polícia De Night City Departamento de Polícia Night City Mas você provavelmente Já fez isso Você é Um associado O que foi o seu nome? Bill Jablonski Renda uma bell? Pelo menos Sim A gente 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 O agente De polícia De Night City Reconheceu a gente Pra você ver Como o nível Da lenda O Johnny gostou Do que está acontecendo O agente De polícia De Night City Reconheceu a gente Devido ao nosso Tamanho De lenda A gente Já é uma lenda De Night City E o Joshua Que é o Serial killer Quer Que a gente Vá junto Com ele Porque ele Precisa Falar alguma Coisa Com a gente Ou mostrar Alguma Coisa Pra gente E o Johnny Quer Porque quer Que a gente Entre Porque o Johnny É a favor De causa A favor De Enfim Eu preciso Explicar Pra você Desculpá-lo Nós estamos Lá Lá Gente Eu pedi Uma vez Para vocês E vou pedir De novo Se alguém Souber Como Resolve Esse traço Debaixo Da tela Que fica Numa iluminação Diferente Do restante Da imagem Se puder Me ajudar Aí Eu não sei Como resolver Isso O que o diabo Possessou Me para entrar 12 anos Hace Eu Estou Sentenced A prisão Para Armed Robbery E Outros Sins Eu Shot E Killed Several People In Cold Blood E Isso Não Signia Para mim Mas Behind Bars Você Tem Todo O 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 Ele Tá Ele Tá Se Confessando Pra Gente Esse É Um Dos Diálogos Mais Interessante antes que já tive o prazer de ler em todo Cyberpunk. Você tá diante de um serial killer que se converteu ou aparentemente se converteu e ele tá dizendo que ele tá arrependido e que lembra de cada morte dele. Enfim, ele tá sem confessar. Ele acabou de dizer, olha só a situação que a gente tá agora. Nós fomos contratados através de um fixer, né, de um agente de trabalho que nos indicou o trabalho do Bill, que era matar esse cara. Então a gente foi lá ajudar o Bill. O Bill morreu pelas mãos do agente de polícia de Night City. O Joshua, que era o alvo, contratou a gente pra segui-lo, pelo menos por um tempo, porque ele quer falar algumas coisas porque ele não tem com quem conversar e ele precisa falar sobre alguns ações. A menina que tá na direita é produtora de um grande estúdio. E veja, o Joshua, que é o serial killer, disse, não se preocupe, você, aquilo que o teu fixer prometeu pagar pra você, pelo serviço que você queria fazer, que era me matar, eu vou te pagar. O estúdio vai te pagar. E não se preocupe em relação a eu morrer ou não, porque o seu contratante vai ficar satisfeito. Ou seja, ele disse que no final, seja lá o que está acontecendo, ele vai morrer. Ele vai morrer de qualquer forma. Então tem alguma coisa rolando nesse trabalho chamado Cara Estranho, que é um trabalho que vira de onde vem a calma, melhor dizendo. O Cara Estranho era o trabalho anterior. Agora a gente começou um trabalho de onde vem a calma, que foi uma opção. Foi uma simples opção. Foi uma simples opção, porque eu decidi chegar lá e ouvir o que o serial killer queria falar e resolvi segui-lo. E veja onde é que o serial killer tá indo agora, o Joshua. Zuleka? Você está tarde. Eu encontrei um companheiro, ao longo do caminho. Alguém do estúdio? Você lembra o que você escreveu em sua última letra? Ele é tudo que você falou. V, conhece Zuleka. V, por favor. Você é um amigo de Joshua? Não. Não somos amigos. A mamãe ainda não está volta. Nós podemos falar dentro até que ela se volta. Essa mulher que eu saquei nessa conversa, enquanto a gente estava na porta da casa dela, eu saquei o que está acontecendo. Essa mulher escrevia cartas para ele na cadeia porque esse cara, o Joshua, matou alguém da família dela. Ou seja, essa mulher é vítima desse Joshua. E esse carinha que vocês estão vendo nesse altar é quem o Joshua matou. E agora o Joshua, o assassino, o serial killer, que ele matou várias pessoas, está dentro da casa dos parentes de uma das suas vítimas. É mole? É mole? Especialmente. Por favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um Deus. Amém. Zuleika é a irmã do homem que eu matou. Ela me escreveu letras enquanto eu estava fazendo o tempo. É assim que nós também nos unimos. A porquê de desigualdade. Você é a razão que Joshua encontrou a redempção. Foi a letra dela que começou tudo. Eu perdi o irmão. Deus me deu outro. Ela e o Joshua se aproximaram. Ela acabou... Cara, olha essa conversa deles. Não é todo dia que você se torna a verdade cidadão em Cidade do Nite. Foi a providência que te trouxe embaixo do meu pão. Nós nos conhecemos por causa dele. Vá me ver. Vá me ver. Vá me ver. Isso é raríssimo. Um crente com a atitude dela. Que dá um testemunho bonito como ela dá. Aquilo que eu não sei ainda é se o Joshua é a grande. Ou se ele é alguma outra coisa. Vocês entenderam o que está acontecendo? O Joshua fechou um acordo com o estúdio de Brain Dance para filmar a morte dele porque ele acha que através disso ele vai converter outras pessoas. Ele quer usar o Brain Dance para falar sobre a fé dele sobre a transformação dele e ele quer passar pela crucificação. Vocês lembram que eu falei sobre isso na lore do Brain Dance que algumas pessoas estavam se sujeitando a isso e outras usavam o Brain Dance para passar pela mesma coisa para tentar entender o que Jesus passou e eu falei que isso era loucura. Agora, por que eu disse que eu não sei se ele é crente ou se ele é outra coisa? Porque eu não sei se isso é a atitude de um crente ou de um fanático. Eu sei que as intenções dele são sinceras. mas sinceridade não necessariamente significa que você não seja fanático. Você pode ser um fanático sincero. milhões de milhares jackados em suas feijas como alívio. As crianças cresceram em ruas de gangue. Eles sabem, amor? Pensem de jogos de alegria na rua de Jig Jig. Os corpos de seus ofícios e os mortos que atacam as ruas. Eu quero chegar a eles. Eu vou chegar a eles. Ele fechou um contrato com a produtora de Brain Dance para filmar a crucificação dele porque ele quer tocar as crianças sem pais que estão nas ruas. Os ratos da corporação que estão presos em escritórios pensando só em grana, 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 grana. As intenções dele são genuínas. E agora ele encontra a mãe do cara que ele matou. Vá. Você não está bem-vindo aqui. Sra. L. Amara. Eu vim para te pedir por desculpa. Você... Você... matou o meu filho. Isso é algo que eu nunca posso me perdoar. Eu realmente me perdoe o dolor que eu te causo. Outro da minha casa. Não! Só vá, por favor. Outro! Obviamente que a mãe a mãe não tem obrigação alguma de perdoar. Isso é uma... O perdão ele é algo que é uma escolha de quem tem para dar ou não quer dar. Meu filho. Meu filho. Vamos voltar ao carro. O perdão inclusive ele é divino para quem dá ele faz bem para quem dá mais do que para quem recebe. Quem recebe deve se importar em pedir o perdão a Deus mas pedir o perdão é a única coisa que você pode fazer. Recebê-lo você recebe de Deus das pessoas você pode ou não receber. tem uma tem uma questão que é bem típica de animes que vocês já quem já assistiu o anime já deve ter reparado que é a famosa frase eu nunca vou te perdoar é muito repetido isso no anime. Isso é uma das piores coisas que eu acho no anime porque é um tipo de frase e é um tipo de mensagem muito negativa e pesada para uma criança. Claro tem a questão de violência tem a questão disso e daquilo mas essa parte do perdão e você não pode culpar os animes porque isso é uma lição que deve vir da família. Animes não estão aqui para ensinar nem educar ninguém a responsabilidade da educação de valores etc sempre vai ser da família nunca vai ser do estado nem da escola nem do cinema nem dos desenhos nem nada mas enfim não vou entrar nessa discussão agora a questão é que ele foi lá porque a menina o perdoa e a menina o chama de irmão porque ele se converteu etc e tal essa cena foi muito forte foi muito bem escrita eu achei eles não exageraram demais eles foram bem concisos e como eu disse é um trabalho que para mim psicologicamente falando todo o feeling desse trabalho para mim foi o pior que eu fiz em todo o cyberpunk eu realmente eu fiquei meio deprê no final eu achei ele muito pesado mas ao mesmo tempo ele tem momentos importantes ele tem lições importantes ele tem diálogos muito bem escritos o roteiro desse jogo é impecável com talvez uma outra exceção mas a gente sabe que a CD Projekt sabe trabalhar com isso eles investem pesado nos roteiros nas histórias nos diálogos The Witcher já tinha isso e agora a gente continua acompanhando o Joshua e em algum momento a gente vai decidir se vai com ele até o final para ver esse na falta de uma palavra melhor a espetacularização de algo que deveria ser da fé algo que deveria ser do interior de cada um essa é a parte que eu acho que é nojenta mas você vê que o Joshua tem intenções genuínas agora dá uma olhada no papo que a gente vai ter com a produtora de Braindance bonitinha inclusive tirando o corte de cabelo mas dá uma olhada need psychiatric help hmm my thoughts exactly but it's too late for that if he's as crazy as you say why is he so important to you because Stevenson's got a little something that's in short supply but in very high demand that little something's called authenticity in that brain composed entirely of cat shit at this point he truly believes what he says Eu acho que você pode ser mais self-possessed do que você acha Olha, você não é um desprezo e nem eu, eu Eu vou dar uma parada aqui porque deu um problema na gravação deu um problema na gravação meu jogo estava crachando e eu acho que é por causa do eu não sei se é o aplicativo que eu gravo o áudio, que é o Audacity eu tenho quase certeza que é o Audacity fica fazendo esse jogo na verdade eu nem crachar ele fica minimizando a tela do jogo então eu vou continuar falando aqui por cima e enfim vai ter uns 3 2 ou 3 cortes meio esquisitos no vídeo mas é por causa disso, tá pessoal mas basicamente o que acontece aqui é o seguinte essa produtora de Brain Dance eu poderia até fazer um vídeo e eu acho que esse é um bate-papo tão legal da gente ter aqui falando sobre essa característica meio sociopata que líderes de empresas de pessoas que tem um cargo muito alto seja a corporação que for a empresa que for enfim a área de atuação que for eles verificaram que os líderes mais eficazes economicamente falando os que fazem com que aquele trabalho aquela empresa aquela corporação seja lá o que for cada vez cresça mais e vá mais pra frente descobriram que existe um certo traço de sociopatia em comum entre essas pessoas que é o fator de eu não posso ficar me importando demais com o ser humano ao meu redor senão eu não vou conseguir tomar determinadas decisões é triste isso mas é a realidade e infelizmente tem muita gente que aplaude isso claro que eu não vou aqui dizer que capitalismo é um lixo não vou fazer isso não vou entrar nessa discussão besta mas essa parte negativa do capitalismo é realmente um problema que na verdade não é do capitalismo mas das pessoas que estão lá e essas mesmas pessoas se tivessem outro regime seriam as mesmas pessoas só que em outro regime mas vamos lá basicamente a conversa que a gente tem com a produtora ali é a seguinte ela acha que o cara é doido que a cabeça dele é metade doida metade cheia de merda e por isso ela quer trabalhar com ele porque ele é autêntico e no brain dance nos dias de hoje na realidade futurística de cyberpunk assim como na nossa vida real autenticidade pessoas genuínas estão em falta e isso é o que as pessoas mais querem as pessoas sentem falta de seres humanos genuínos seres humanos autênticos eu tive uma conversa sobre isso quando eu estava falando de youtube muito tempo atrás de repente foi até durante uma lore um dos vídeos de lore que eu postei no canal que muita gente falava assim por que você não faz isso você não faz aquilo e tal e eu dizia gente se eu for fazer o que todo mundo faz eu vou ser só mais um eu tenho que ser eu mesmo e as pessoas que ficam aqui ficam aqui porque gostam do jeito que eu faço as coisas do jeito que eu falo do jeito que eu me dedico se eu for começar a fazer caretas e dar gritos e caras e bocas e edições sei lá cheias de de piadas eu vou ser mais um fazendo aquilo que todo mundo faz ou a maioria faz então as vezes as vezes não eu acho que principalmente em tempos de globalização e que todo mundo fica muito próximo a gente tem contato com pessoas de outros países e depois antes da internet isso era bastante mas muito difícil meio que há um padrão uma forma que parece que todo mundo entra na forma e sai igual e pensa da mesma forma e fala as mesmas coisas e reage da mesma maneira então o que essa mulher está dizendo essa produtora do Brain Dance é que esse cara ele é genuíno ele é autêntico ele realmente traz para a discussão para o entretenimento do Brain Dance algo que ninguém mais traz e aí a gente tem a opção de ter uma conversa com ela de concordar com esse ponto de vista dela ou achar que realmente esse cara é um pouquinho mais do que isso eu escolhi na opção do diálogo dizer que eu acho que ele é um pouco mais do que isso ele não é apenas um maluco com merda na cabeça ele realmente acredita nisso e ele tem um pouco de lucidez no que ele está fazendo mas é o que eu disse eu não sei se é porque ele é crente ou porque ele é fanático eu realmente não sei ele está convertido claro mas será que ele entendeu Deus será que ele entendeu Jesus ou será que ele é um fanático religioso que está misturando noções e acha que compreende mas na verdade não compreendeu essa é uma questão que a gente poderia debater aqui e ela encerra esse assunto a produtora dizendo ei você não é psiquiatra não é psicólogo nem eu então não vamos dizer aqui quem o cara é eu estou aproveitando o momento e nesse diálogo o interesse dela é simplesmente econômico ela não quer que a gente tente interferir ou convencer esse cara a não fazer isso ela não quer que a gente tente recuperar o cara ela quer sim que nós não façamos absolutamente nada porque ela precisa dele para ter audiência e faturar pesado inclusive oferece uma graninha para a gente então como eu disse para vocês é tudo muito nojento muito nojento porque você vê um cara que está genuinamente convertido não necessariamente é um crente pode ser um fanático você vê um momento em que ele vai conversar com a irmã de uma das vítimas dele que o perdoou e o trata como irmão tem um momento em que a mãe da vítima chega e claramente não dá o perdão para ele fica extremamente chateada e mexida emocionalmente abalada e você vê que ele também fica porque ele queria genuinamente o perdão dela e queria que ela acreditasse que ele está mudando mas você tem essa questão ele está querendo fazer um brain dance ele quer sacrificar a própria vida sendo crucificado num brain dance olha vamos lá ela prometeu o dobro do que a gente ia receber para a gente vazar e o Johnny falou não faz isso você vai ter que escolher pega o dobro e vaza ou fica a produtora do estúdio não quer que a gente converse com o cara minha resposta não não porque eu acho que você não entende o que eu estou oferecendo você entende tudo bem vamos inside não é Mas sim, eu também estou curioso, e eu já fui surpreso antes. Ela oferece o dobro do que a gente ia receber pelo trabalho, se a gente simplesmente virasse as costas e saísse. Olha, você pode, deixa eu dar uma pausa aqui, você pode fazer uma escolha. Você pode, por exemplo, falar, eu não quero me misturar com essa nojeira toda, eu acho esse cara louco, ele não deveria fazer isso. Não estou com peninha dele, porque ele é um serial killer, mas parabéns para ele por ter se convertido, ter se arrependido e querer mudar. E buscar o perdão de Deus, e querer ser uma pessoa melhor. Poderia fazer isso se dedicando à comunidade, fazendo serviços sociais, conversando com adolescentes que estão em sistemas prisionais, ou em casas de, entre aspas, recuperação, né, para dar um, enfim, o testemunho dele, dizer que essa vida de crime é complicada. Poderia fazer várias coisas. A escolha dele foi, eu vou entrar em contato com o produtor de Braindance, e eu vou me crucificar para tentar ajudar as pessoas através da minha crucificação. Por isso que eu digo, eu não sei se ele é fanático ou se ele é um crente, né, eu acho que se ele fosse um crente, ele iria por outro caminho, e não o suicídio. Mas ele acredita no que ele está fazendo, ele acha que o sacrifício dele vai ajudar a recuperar outras pessoas. Porque, não sei se vocês lembram, mas quem usa Braindance tem as mesmas sensações da pessoa que gravou. Ou seja, se uma pessoa grava um Braindance levando um soco na cara, quando você está com o caco do Braindance, eu não sei exatamente o nome, não é bem caco, a fita, enfim, o pendrive do Braindance, ou seja lá o que for, quando você está com ele conectado na tua mente, no teu set de Braindance, você vai sentir o soco na cara, você não vai tomar o soco, mas a sensação, os nervos, vai ser como se você tivesse tomado. Então, por isso que Braindance é uma parada tão viciante, e é a forma de entretenimento mais popular do universo cyberpunk. Imagina se todos os jogos que a gente pode, todos os games que a gente pode jogar, nós tivéssemos as mesmas sensações físicas do personagem principal. A primeira coisa que provavelmente aconteceria seria um novo estilo de jogo. As pessoas não sairiam mais sem se preocupar se vão tomar tiro, facado, isso e aquilo, porque você sentia a dor do tiro, a dor da facada, e uma série de outras coisas. Para vocês terem uma ideia, o negócio é tão avançado, que se você tem um Braindance de uma pessoa levando um fora, e a pessoa que leva o fora começa até meio que entrar em depressão, fica profundamente triste, quando você está com o Braindance, você sente a tristeza. Claro que não é 100% igual, mas é bem próximo. Os editores de Braindance mais competentes conseguem enxergar a purezas, eles conseguem enxergar a purezas de quase 90 e poucos por cento, mas nunca vai ser, obviamente, 100%. Mas já pensou? E esse cara, ele fez um acordo para ser crucificado, ou seja, as pessoas sentiriam algo muito próximo daquilo, algo, entre aspas, muito próximo daquilo que Jesus sentiu quando foi crucificado. Então, assim, você tem vários momentos ao longo desse trabalho, para sair do trabalho, o chamado de onde vem a calma, no caso é a calma do Joshua, né? De onde vem essa paz, essa calma do Joshua, que é o serial killer, convertido. Você pode, quando o cara que te contratou morre, você pode abandonar o trabalho. Naquele momento, quando o Joshua chama você para segui-lo, você pode dizer, não vou te seguir. Porque a produtora, a produtora do Braindance resolve te pagar o dobro, é bastante dinheiro, tá? É bastante euro dólares. Para você simplesmente ir embora e largar o Joshua ali, sob as garras dela. E aí a gente pode entrar em toda uma discussão filosófica de novo. Será que ela é filha da puta? Será que ela só não está se aproveitando de uma situação? Porque, na verdade, o cara quer fazer isso, ninguém está forçando ele a fazer. São discussões que a gente pode ter, assim, por horas. E seriam, puta, conversas muito maneiras de ter. Mas eu não vou ficar tendo essas conversas aqui nesse vídeo específico. Porque eu quero mostrar o Cyberpunk aqui, eu quero mostrar o trabalho e fazer esse detonado mais light. Mas você tem algumas chances, algumas opções de vazar disso aí. E vocês vão ver qual foi a minha opção agora. Porque eu vou me aproximar dos três ali e nós vamos conversar mais um pouco. Mas eu já deixei bem claro para ela que eu não quero que ela me pague o dobro. Porque eu disse que eu quero ver, eu quero seguir essa parada até o fim. Mas eu ainda vou ter mais uma chance de sair, se eu não estou enganado. Vejam aí, vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Tchau, tchau, tchau. 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 costumam escolher o pior ao melhor, muitas vezes, e acabam escolhendo, inclusive, criminosos convictos, ao invés de pessoas de bem, por questões, sejam de origem ideológica, de discurso ideológico, de narrativas pseudo-intelectuais, seja por motivos religiosos, ou seja lá pelo motivo que for, muitas vezes o que importa mais é a ideia do que os fatos, mas eu não vou entrar em discussões religiosas e políticas, a parada toda é que essa mulher que a gente está vendo sentada aqui na frente, nossa frente, ela é uma grande executiva de um estúdio de brain dance, o corpo, vamos chamar de policial, que está lá fora, ele é um grande acionista desse estúdio, e um dos maiores donos desse estúdio é também um corpo de origem, com, digamos assim, um lado da vida dele ligado à segurança privada, e veja, eles não estão nem aí para a mensagem, eles não estão nem aí para a fé das pessoas, a parada aqui é muito simples, não é nada pessoal, é pelo lucro, não é por mudar a mente das pessoas, fazer o mundo um lugar melhor, não é de trazer a justiça, de fazer as pessoas criarem consciência, para que as pessoas se libertem das suas doenças da alma, uma depressão, que mais, ansiedade e várias outras, não se trata de nada disso, não se trata de trazer a luz ao mundo, se trata de lucro, se trata de interesse econômico, nesse caso específico que a gente está olhando aqui, é disso que se trata, e como a gente vive num mundo absurdamente hipócrita, ninguém pode dizer isso, não pode, a pessoa tem que fazer o discurso que todo mundo quer ouvir, mesmo que seja um discurso falso, que o interesse seja outro, mas precisa fazer esse discurso, porque se você jogar limpo e falar, galera, o negócio é o seguinte, a gente vai fazer um brain dance aqui, e é uma simulação da paixão de Cristo, e a gente vai fazer isso porque a gente sabe que vocês estão afim de consumir, e a gente está interessado no dinheiro de vocês, se eles falarem isso, o povo, entre aspas, ou, desculpa, o povo, entre aspas, não, o povo vai se rebelar contra essa atitude capitalista materialista, porque o povo não gosta disso, porque o povo, quando fala de fé, é a galera do bem, é a galera que quer o melhor, mas na verdade não é isso, na verdade não é isso, não existem vilões e vítimas, nesse caso, nesse caso é uma questão de, é uma questão de aparências, eu vou fugir rapidinho do assunto aqui, porque eu estava pensando recentemente sobre uma situação que aconteceu no meu trabalho, porque o local onde eu estava trabalhando, ele tem um acesso muito grande de pessoas, inclusive de pessoas que simplesmente chegam da rua e entram no local, porque é um local público, e obviamente entram pessoas que são moradores de rua, viciados em drogas, esse tipo de coisa, esse tipo de problema social é muito frequente lá. E eu estava observando um dos pedintes muito frequentes do local, que é conhecido pelas pessoas do local, ele fica às vezes vendendo bala, fica vendendo salgadinho e tal, salgadinho e esses tipo fandangos, essas coisas assim, por uns trocados, porque ele quer comprar a droga dele, porque ele é viciado e tal, ele precisa. E aí eu vejo muitas vezes as pessoas dando dinheiro para ele, e comprando, seja lá o que ele está vendendo, a bala, o salgado, seja lá o que for, e as pessoas meio que se sentem bem com elas mesmas ao fazer isso. Ai, está vendo, eu estou ajudando uma pessoa que precisa. Ela pode até não falar isso, mas ela pensa isso. Ela se sente dessa maneira, ninguém ajuda, eu ajudo. Olha que bom que eu sou, eu faço a minha parte. E eu fico imaginando se... Eu fico imaginando se essa pessoa que ajuda, soubesse o que ele vai fazer com o dinheiro. Se ela ainda se entregaria o dinheiro. E aí a gente vai cair numa outra discussão que tem mais de 30 anos, bem mais do que isso, deve ter mais de 50 anos, que é o famoso, eu dou o dinheiro, o que ele vai fazer é problema dele. A minha parte eu fiz, eu quis ajudar. Será? Será mesmo? Você quis ajudar mesmo? Ou será que você está querendo apenas ganhar pontos com a sua própria consciência para você na hora de deitar se sentir melhor consigo mesmo porque você deu um dinheirinho para alguém que estava pedindo? Ou precisando? Porque a gente vai cair em várias questões aqui, que é, por exemplo, você financiar indiretamente o tráfego. Quando você dá dinheiro para uma pessoa que vai comprar a droga. E o que você acha que esse traficante vai fazer com esse dinheiro? Ah, ele está ganhando a vida dele como ele pode. Sério mesmo? Você não acha que ele vai usar esse dinheiro para comprar armas ilegais? Você não acha que ele vai usar esse dinheiro para recrutar adolescentes e crianças? Tirar essas crianças e adolescentes dos pais, da família, da escola e falar vem cá, deixa de ser otário. Está indo trabalhar em menor aprendiz aí, vai trabalhar de caixa de supermercado. Aqui eu te pago o salário do mês inteiro em uma semana, em dois dias de trabalho aqui só para você soltar a pipa. Quando chegar a polícia você solta uns foguetinhos aqui. teve um programa do SBT que eu assisti em 2010, eu acho, que falava sobre a carreira do tráfego. Aí mostrava todas as... desde o aviãozinho, né? Porque se eu não me engano o aviãozinho é aquele que recebe uma graninha para ir comprar lanche para os traficantes, para ir comprar roupa, esse tipo de coisa. Até o chefe, né? O chefe da boca e tal. E ele tinha todo um plano de carreira e quando você viu o plano de carreira e o quanto eles ganhavam até você que trabalha honestamente fica pensando o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um idiota. É claro. Estou forçando a barra só para, enfim, ilustrar aqui um ponto de vista. Mas não é só isso. Não é só isso. Essa discussão pode ir longe. Pode ir longe essa discussão. Aí a gente vai entrar no debate de legalizar ou não legalizar, isso e aquilo, legalizar droga. Não quero entrar nesse debate. Mas tem uma outra questão. Esse pedinte que eu estava falando especificamente, que é conhecido no local onde eu trabalho, sabe o que a mãe dele faz? A mãe dele trabalha na área legal. Eu só não sei dizer para vocês se ela é promotora, se ela é juíza, se ela é uma grande advogada. A mãe dele tem muito dinheiro. De vez em quando ela para, leva ele. Aí daqui a pouco, passam os dias, ele volta. Está todo limpinho, com a roupa novinha. Daqui a pouco ele vende a roupa dele. Está sujo, passa uma semana, está sujo de novo. E obviamente que eu não vou falar isso como quem diz assim. Ele quer ficar nessa situação, então ele que se foda. Não é isso. Claro que não é isso. Mas eu não sei até que ponto alguém pode internar a força outra pessoa. E até que ponto a clínica onde essa pessoa foi internada contra a vontade pode manter essa pessoa lá. Se essa clínica não pode ser acusada, por exemplo, legalmente de... Como é que fala? Cárcere privado. Porque a pessoa tem que estar disposta a estar lá. Eu não sei direito como funcionam essas coisas. Vou ter que alegar a ignorância aqui. Mas o fato é que a mãe do cara tem algum dinheiro, ela tem condição. E ela perdeu ele pra esse mesmo, pra essa mesma droga, esse mesmo tráfico. E aí você vai lá e dá o dinheirinho pro cara pra se sentir aliviado consigo mesmo. Aí você vai me perguntar assim, mas o que você quer que eu faça? Eu não posso pegar esse camarada e levar pra minha casa. Então, eu não sei como resolver o problema. Mas eu sei que o que tem sido feito até hoje não está resolvendo o problema. E como, se eu não me engano, foi Einstein que disse isso. Se eu não fui, foi alguém tão inteligente quanto ele. É ilógico e irracional você tentar fazer a mesma coisa pro mesmo problema esperando soluções diferentes. Se você faz a mesma coisa sempre, dificilmente você vai encontrar um resultado diferente daquilo que você está fazendo. Então, há quanto tempo a gente está tendo essa conversa? E nada muda. Quando eu vejo o que está acontecendo aqui, você tem essa mulher que representa a corporação, representa o mundo corporativo, representa a galera que tem grana, representa a galera que não tem tanta empatia. Inclusive, já falei sobre isso outras vezes, mas existe um estudo, uma observação de cunho social psiquiátrico, que muitos líderes de corporações e de grandes conglomerados financeiros têm um perfil parecido com o psicopata, que é por isso que faz com que eles sejam grandes líderes, porque eles não se importam de passar com o rolo compressor por cima dos outros para conseguir os resultados, para a empresa, etc. Então, a gente vê essa figura, depois a gente vê essa outra figura aqui à direita, que é um serial killer. Esse serial killer, ele matou homens de bem, matou pessoas de idade, de todas as... Eu não gosto desse termo, mas vamos lá. De todas as raças, ele matou negros, matou brancos, matou latinos, matou mulheres, matou crianças e fez outras coisas. E esse cara foi condenado a uma vida atrás das grades, e aí ele conheceu de alguma forma essa mulher, ou essa mulher ficou sabendo que ele havia se convertido, não. Cadê? E fez uma proposta para ele, porque ela viu uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então, eu olho para um e olho para o outro, eu não vejo muita diferença, e ao mesmo tempo eu não consigo ver muita semelhança. E aí a gente vai entrar na discussão do Johnny Silverhand, que eu já falei na lore, que para mim ele é um terrorista, ele não é um herói. Ele sequer é um anti-herói, eu não sei direito o que ele é. Com certeza ele é um terrorista. Mas a gente não enxerga o Johnny Silverhand, como a gente enxerga essa mulher e como a gente enxerga esse cara. Por quê? E se bobear, Johnny Silverhand diretamente matou mais gente que os dois juntos. É estranho isso. Mas o fato aqui é que esse camarada se converteu, acho que ele é um fanático, acho, embora acredite nas boas intenções dele, e agora ele está disposto a passar pelo que, ou não passar exatamente pelo que Jesus passou, mas tentar simular isso. E quem sabe com essa atitude, converter outras pessoas, e ajudar pessoas que estão precisando disso, de uma, não sei, de alguma coisa, que as ajude a sair do buraco. Como é o caso desse pedinte que fica lá em volta do meu trabalho. Inclusive eu já conversei com ele. Já conversei com ele, mas ele não quer papo. Não quer muita conversa. E eu também não sei se eu ia poder fazer muita coisa, porque eu não tenho condição técnica para ajudar um cara desse. Assistência social já foi chamada várias vezes também, não conseguiram. Realmente é um tipo de problema que eu não sei como resolve. Eu sei que não resolve também continuar fazendo o que a gente está fazendo até hoje. precisamos de novas propostas, novas soluções, novas tentativas para tentar resolver este problema. Não dá para ficar falando os mesmos discursos ano após ano, discursos vazios, que jogam para a galera, nós somos do bem, nós somos legais, e nunca nada muda nunca. Isso também não dá mais. Mas vamos continuar aqui. Olha que interessante, o que ela acabou de falar aqui é um negócio que eu venho pensando há muito tempo. Vocês já viram como a tecnologia está evoluindo, e muitas vezes a gente está conseguindo criar feições humanas cada vez mais próximas da realidade. A gente consegue hoje pegar atores de 80 anos, 70 anos, e conseguir rejuvenescê-los uns 30, 40 anos. Às vezes, pessoas que já morreram, a gente consegue recriar com a tecnologia. E aí eu perguntei para ela, por que usá-lo se você tem essa tecnologia toda? E aí ele responde, a agonia de um ser humano ainda não é, a tecnologia ainda não é capaz de poder simular. Então é necessário realmente a agonia de uma pessoa real, agonia real, sentimento real, porque a tecnologia não consegue ainda simular isso, e para que as outras pessoas que estejam utilizando o Brain Dance possam sentir. É por isso que esse tipo de corporação ainda necessita de atores reais. Assim como o cinema de Hollywood ainda necessita de atores reais. Embora estejamos cada vez mais próximos de necessitar menos de locais reais, de cidades, você pode pegar um estúdio todo em verde ou em azul e simular qualquer coisa dentro desse estúdio. Cachoeiras, simular desertos, simular o que você quiser. Em alguns momentos a gente já consegue simular animais, conseguimos simular criaturas mitológicas, fantasiosas, de uma maneira assim muito próxima do que seria a realidade. E já estamos conseguindo simular a juventude, e também a velhice, o ganho de peso. E até mesmo conseguindo trazer pessoas de volta à vida, através da tecnologia. Eu acho que isso é importante para... Vocês entenderam aqui que ele escolheu a paixão segundo Lucas e não segundo João? Porque a paixão segundo João tem mais descrições brutais, tem mais detalhes sobre as atrocidades que fizeram com Jesus. Tem detalhes sobre as chicotadas, sobre uma série de coisas. Enquanto o evangelho de Lucas é mais focado na mensagem em si do que na descrição. Ele é menos, digamos, pornográfico. Talvez a palavra não seria essa. Mas é menos descritivo, melhor dizendo. E é mais simbólico. Então eles já estão adiantando que esse brain dance da paixão não vai ser uma reprodução do filme, por exemplo, A Paixão de Cristo. Que inclusive eu tenho muitas críticas àquele filme. Não pelo filme em si, mas coisas que eu ouvi de pessoas que eu achei bem... Sei lá. Mas vamos lá. Aqui eu fiquei... Eu fiquei tentando decidir. Porque eu estou tentando entender pela cabeça dele o que ele está querendo passar. Qual é a mensagem que ele quer passar. Ele está deixando bem claro aqui. Eu acredito no que ele está dizendo. Embora, repito, eu acho que ele é meio fanático. Eu acho que ele poderia fazer tudo isso que ele está querendo fazer. E mais. Ele poderia fazer até muito mais. Se ele continuasse vivo. E, enfim... Não sei. De repente conversando com adolescentes que estão se desviando dos caminhos da família. Que estão se misturando com drogas e com criminalidade. Ele poderia falar com crianças. Ele poderia falar com homens que abandonaram a família para tentar, sabe, resgatar nesses homens a questão paterna, a questão do... É complicado falar isso porque, hoje em dia, qualquer coisa que você fale, você vai ser taxado de alguma coisa. Mas vamos lá. Resgatar a questão do provedor, no melhor sentido da palavra, falar com mães que abandonaram seus filhos, que abandonaram seus maridos por conta de álcool, por conta de drogas. Esse cara poderia falar tanta coisa e trazer, ajudar tanta gente. O problema todo é o seguinte. Ele não conseguiria sair da prisão se ele não fosse esse fanático. Porque o único motivo dele ter saído da prisão foi porque essa galera que tem muito poder financeiro e influência política mexeram os pauzinhos porque eles viram que tinham muito a ganhar financeiramente com, entre aspas, ou sem aspas, a maluquice desse cara. O radicalismo dele. E isso é uma grande lição para a vida. Porque muitas vezes os verdadeiros evangélicos, que é a minoria da minoria da minoria, são aqueles que não gritam, que não fazem escarcel, que não aparecem tanto, que dão testemunho lindo. E você mal sabe, às vezes, que eles são evangélicos. Se esse camarada tivesse se convertido de uma forma muito mais branda, light, se é que eu posso dizer isso, fervorosa, claro, apaixonada pela conversão, um convertido de verdade, um evangélico de verdade, talvez ele continuasse preso. Mas como ele acessou esse lado que as pessoas olham e consideram bizarro, exagerado, radical, ele chama a atenção de pessoas como ela, e aí ele consegue liberdade. Ele vem aqui, come uma batata frita com bife, porque no final eles olham para ele como um produto. Um produto que vai gerar muita audiência, muito lucro. Pensem nisso muitas vezes. Em vários aspectos da vida de vocês. Eu acho que vocês vão começar a entender as coisas de outra forma. Não só na religião. Assim, mas aqui eu estava decidindo se eu xingava ela porque ela quer que eu pare de falar com ele. Aí eu estava decidindo o que eu faço. Eu xingo ela ou eu tento acessar o lado humano dela? Eu acho que você não sabe nada sobre você. Como você vai gastar o seu tempo? O que você faz para me desligar? Nada do seu negócio. Eu quero dizer isso como uma pergunta séria. Eu medito. Eu não me levava você por um lado espiritual. Isso que ela falou é de uma verdade. Nossa, mas é de uma verdade. Vejam vocês a lição de espiritualidade que uma corp está dando. Uma corp. Uma pessoa do mundo corporativo acaba de dar uma lição de espiritualidade para duas pessoas que supostamente são mais espiritualizadas que alguém que vivem no capitalismo selvagem. Ela vira e diz. O problema de vocês é que vocês acham que espiritualidade não está ligada à pessoa. Está ligada à religião. Está ligada ao culto. Está ligado ao tijolo, à igreja. Seja lá o que for, ao terreiro. Seja lá qual for a sua... Se você tem alguma fé. Enfim, o que você siga. E ela já está dizendo que espiritualidade tem a ver com a pessoa. É algo do foro íntimo. Não necessariamente você necessita dos ritos. Daquela parafenália toda. Esse trabalho é cheio de ironias. Ele é muito profundo. E olha que eu nem sou a pessoa mais inteligente. Uma pessoa com mais inteligência que eu. Com as sacadas melhores. Eles podem, inclusive, trazer para vocês questionamentos ainda mais fodas sobre esse trabalho. Sobre toda essa... Essa parada que está acontecendo aqui diante da gente. Na tela. E você... É, eu apertei alguns botões, alguns nervos, apertei alguns nervos na Rachel e obviamente ela ficou puta da vida e falou racha fora. Bom, eu fui dispensado do trabalho nesse momento. Em relação a ela ter dito que todas as religiões são historinhas falsas e tudo são mentiras costuradas pra enganar as pessoas, olha, aí a gente vai entrar numa outra discussão que eu também não tenho interesse em uma de entrar agora, mas é importante a gente sempre pensar o seguinte, a gente pode julgar um cesto inteiro por uma maçã podre ou a gente julga as maçãs podres individualmente. Separa o joio do trigo. Existe sim muita confusão nas religiões? Com certeza. Existem líderes religiosos que distorcem muitas coisas nas religiões por interesses exclusos e particulares, sejam lá esses interesses quais forem, econômicos, políticos, seja lá o que for? Com certeza. Com certeza. Isso são perguntas óbvias de serem respondidas, mas existe uma diferença grande entre o que é religião e o que é o evangelho. Assim como eu tenho certeza que se você avaliar outras formas de fé, deve haver distorções nessas fés, nesses caminhos, nesses evangelhos. Então, eu acho que a gente não pode, de repente, uma coisa é muito importante, pessoal, muito importante. E daí vai ficar o critério de cada um que tá vendo esse vídeo, ouvir esse conselho ou não. Mas equilíbrio é algo que a gente busca constantemente a todo momento. Você pode ser 8 e pode ser 80. O direito é seu. O equilíbrio tá sempre no meio. Ser equilibrado não é ser isento. Não é não ter opinião. Não é não ter uma posição apaixonada sobre algo. É apenas tentar encontrar o centro de equilíbrio da balança. O centro de equilíbrio quando você busca o conhecimento. O centro de equilíbrio é o centro de equilíbrio. O que você faz com isso? O cara pode ser o maior trabalho de empolgador que eu já vi, mas ainda é uma exploração corporativa. Vamos sair daqui. Não importa. As longas ele é um homem melhor do que ele já era. Podemos conversar em torrentes, mas quem se importa o que vai mudar? O que vai mudar? Isso aqui que o Johnny tá falando é verdade. Não importa o que eu penso, não importa o que ele pensa, não importa o que você que tá assistindo pensa. A questão aqui é que as corporações vão continuar enriquecendo em cima de discursos, de ilusões que elas vendem. Aqui nós estamos falando do brain dance, da paixão, mas traz isso pra vida real. Tem gente lucrando com algum discurso? Quem é que tá lucrando? Quem é que tá lucrando? Quem financia? Por quê? Qual o interesse? Existe, obviamente, a massa de manobra, que é geralmente a maior parte. É aquela galera que compra os discursos e come ele com colher, com bastante açúcar. E acredita em todos os discursos da bondade, da luz, e nós estamos aqui pelo bem, pra defender as minorias, para fazer o correto. E sempre tem. E sempre vai ter, sempre teve, tem hoje, vai continuar tendo. Enquanto o ser humano não evoluir de fato, e a humanidade não der um passo evolutivo pra frente. Isso vai sempre acontecer. E vai ter sempre aquelas pessoas que vão olhar pra isso como uma possibilidade de lucro. Será que eu posso lucrar com isso? Não necessariamente grana, às vezes pode lucrar influência, poder político, algum outro tipo de poder. Qual ilusão você tá comprando? Já parou pra pensar? Talvez você esteja comprando alguma. Eu repito, eu não vou entrar em discussões aqui. Não é do meu interesse. Principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje. Em que opiniões estão sendo criminalizadas e vozes estão sendo caladas. Mas, voltando ao game, brain dance de paixão. Você tem uma corporação interessada em ganhar dinheiro, vendendo uma ilusão pra galera. E não importa o que eu penso, não importa o que o Johnny pensa. Não importa o que você que tá jogando pensa. Isso tá acontecendo e não vai mudar. Não importa o que você está jogando. Vamos lá. Onde é o rebelde, Johnny? Parece que ele tem perdido. Bem, eu encontrei. Ele está dentro desse cara. Ele é o real rebelde. Faça a sua mente, que é... Número. Você está... Ele está jogando na cabeça. O mundo está jogando na cabeça. E você está jogando na cabeça, porque minha cabeça jogada está dentro dele. Eu acho que se você quiser salvar o mundo, é o primeiro passo. Fique jogando na cabeça. O que você acha? Não existe? F***. 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 É uma pergunta séria. O que? Por que? Então você se afastou, e conseguiu sua batalha. Não diga-me que isso deixe você perguntar em uma construção. Você vai me dizer que você não pensa em ser um psíquico digital? As consequências possíveis há realmente? Quer dizer, você já está morto ou vivo para o último o digi-ghost da humanidade. Quer dizer, como eu vou sentar a digi-heaven? Sentar a digi-hell é mais provavelmente. Mas sim, há vida até a morte. Superhand já vive no after-life, e eu estou falando com seu animado epitaph. Eu não te dou uma dúvida de dúvida, de descanso. Para mim, eu estou apenas... O que você tem? Não é um mundo feliz nessa história ou você não... Essa conversa dos dois está muito boa, eu vou deixar vocês... vocês virem aí. Está muito boa a conversa deles, não vou acrescentar nada. O que é isso? 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 O Johnny Silverhand tá morto. Isso aqui é um eco digital preso num caco. Isso daqui é a consciência do Johnny Silverhand, que foi digitalizada. Não é o Johnny Silverhand vivendo dentro da gente. O Johnny Silverhand tá debaixo da terra. Vocês sacaram isso desde o início do jogo? Que o Johnny Silverhand na verdade tá morto. A gente tá com o eco digital dele. É como se fosse uma inteligência artificial extremamente avançada. Que tá dando prosseguimento naquilo que o Johnny Silverhand era. Mas esse eco digital aqui não é capaz de mudar. Só quem era capaz de mudar era o Johnny Silverhand. Esse eco digital só é capaz de dar prosseguimento ao eco. Imagine você pegando uma pedrinha e jogando num lago. Ou em qualquer lugar. E faz aquelas ondas. É isso que ele é. O resultado, as ondas de uma pedrinha na água. Ele não é a água. Nem a pedrinha. O Johnny tá morto. E aí ele desvia a conversa. Para o Messias. E ele fica chamando vários de Messias e diz. Olha, você morreu. Ele falando com a gente. Você morreu. E você voltou à vida por causa do caco. Que tem a minha consciência. Então se tem algum Messias aqui. Se alguém te trouxe de volta à vida. Foi o Saburo Orazaka. Que desenvolveu essa tecnologia. E daí ele troca essa conversa toda. Porque ele quer matar o Saburo Orazaka. Enfim. Esse trabalho eu gostei muito. Ele é muito pesado. O final dele é bem desgastante. Mas ele é um trabalho que foi muito bem escrito. E a gente foi dispensado nesse momento do trabalho. Eu acho que... Trabalho concluído aqui. Tá vendo? Eu acho que se você fizer as escolhas certas e souber o que você vai dizer. Você pode continuar com esse trabalho. Você pode seguir. O fato é que... Enfim. É isso. Pessoal. Aproveitando aqui. Esse momento. Aqui no finalzinho. Eu... Como eu disse. Eu estou aqui num momento de instabilidade. Eu estou saindo da empresa e tal. Então em breve. Vou retornar com o ritmo normal. Dos vídeos. Aqui pra vocês. Tá? Eu já estou... Eu vou começar a editar esse aqui. Em breve. E... Já vou editar. Uma surpresinha que vai vir. Relacionado a esse trabalho aqui que eu estou mostrando pra vocês. Tem uma surpresinha pra vir. E eu vou trazer ela. Mais pra frente. Abraço pra vocês. Deus ameçoe. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí